Ai carai, MC Joinha carai, só um aquecimento É o pique, é o pique, vai Joinha Essa aqui eu tô lançando que eu fiz direto pra ela, pra ela Se liga nessa batida que vai invadir favela Favela, ai, se liga só, não adianta correr, segue o pique Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver só bumbum Quero ver, eu quero ver, eu quero ver só bumbum Bumbum, 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 bumbum Bumbum, 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 bumbum Ela empina a bunda, ela mexe com a bunda, ela desce com a bunda e a bunda não para Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo Eita, essa tá mandando sulta Olha só o jeito daquela sultanda cachorra Eita, essa ta mudando-se Olha só o jeito daquela soltã da cachoa Ela выпina a bunda, ela mexe com a bunda Desce com a bunda e a bunda não para Deixa abaixo Ela impina a bunda, ela mexe com a bunda, ela desce com a bunda e a bunda não para Deixa abaixo, deixa abaixo, deixa abaixo Não adianta correr, segue o pipi, segue o pipi Eita, essa ta mandando suta, olha só, o jeito daquela soltando a cachoa Eita, essa ta mandando suta, olha só, o jeito daquela soltando a cachoa Ela impina a bunda, ela mexe com a bunda, ela desce com a bunda e a bunda não para Felipe na bunda, ela mexe com a bunda, ela desce com a bunda e a bunda não para Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo É o chupão Deixa baixo, deixa baixo Ela ir pina a bunda, ela mexe com a bunda, ela desce com a bunda E a bunda não para Deixa baixo, deixa baixo Deixa baixo, deixa baixo Não adianta correr Segue o pitu Segue o pitu Legenda Adriana Zanotto